No lugar longe, bem longe, lá no alto da colina Onde vejo a imensidão e as belezas que fascina Ali eu quero morar juntinho com minha flor Ali quero construir nosso castelo de amor Quando longe, muito longe, forma nuvens no céu E a chuva lentamente cobre a terra com o véu E o vento calma soprar o nosso jardim em flor Quão felizes sentiremos em nosso castelo de amor Quando longe, muito longe, surge o sol do horizonte Fazendo raja no céu, formando clarão nos montes Aquecendo toda a terra, bebendo orvalho das flores Quero brindar com carinho O nosso castelo de amor Aquecendo toda a terra, bebendo orvalho das flores